Alerta de spoiler! É isso aí, pessoal! Agora é meia-noite e 32 do dia 5 de setembro de 2022 e eu tenho um alerta pra você que vai ocorrer promoção entre Livelo e Latam! Olha só, pessoal! Que beleza, hein? Show de bola, pessoal! Vai ter aí um alerta de spoiler, não é garantia, ok? Mas é indício forte de ter a promoção Boomerang! Boomerang, aquela promoção que você manda pra Latam e recebe de volta pontos na Livelo! Beleza? Vou te explicar aqui a dinâmica dessa promoção, não tem nada de mais e vamos lá pras contas, pra o que é esperado pra essa promoção no mês de setembro de 2022 entre Livelo e Boomerang! Errou! Então vamos aqui, pessoal, rapidamente fazer as contas pra ver quantos de bônus você vai receber nessa promoção. Vamos aqui, rápido, simples, vamos utilizar aqui como exemplo 100 mil pontos Livelo, beleza? Então 100 mil pontos Livelo vai se transformar em 130 mil pontos Latam! Show de bola, né? E 30 mil pontos vão retornar pra sua conta Livelo! Então, de fato, você terá utilizado 70 mil pontos Livelo pra se transformar em 130 mil milhas Latam! Show de bola! Qual que é a bonificação disso? Simples, pessoal, 130 mil dividido por 70, que é de fato 70 que você utilizou, né? 70 mil pontos Livelo foram os pontos que você utilizou nessa promoção. Então eu fiz uma cola aqui, essa conta deu aproximadamente 86% de bônus! Olha só, pessoal, olha que show de bola! Ah, beleza, né? 86% de bônus aí nessa promoção! Mas o que que isso representa? Isso vai depender do seu custo de pontos na Livelo! Vamos considerar aqui, tô com a minha colinha aqui embaixo, vamos considerar que o seu preço do milheiro lá na Livelo seja R$35,00! Pessoal, é isso aí, pra quem segue aqui nossas dicas do canal, você já tá ciente que assinando o Clube Livelo por mais de um ano, você estará apto a comprar pontos Livelo a R$35,00, beleza? E além disso, a cada quatro meses, você também estará apto a comprar pontos Livelo a R$35,00, ou seja, com 50% de desconto! Além disso, né? Além do além disso, uma outra estratégia aí, quando eu já até expliquei nos vídeos, vou até deixar o card, você assinando o Clube Livelo, por exemplo, aquela promoção de 200% de bônus durante um ano, o seu custo dos pontos Livelo vão ser R$35,00, ou milheiro Livelo. Beleza, pessoal? Não vou me estender mais nesse assunto, mas vamos lá ao cálculo do milheiro na Latam. Considerando o seu preço Livelo a R$35,00, pode ser menos que isso, tá, pessoal? Pode ser muito menos que isso, dependendo da sua estratégia, mas vamos considerar R$35,00. Qual que é o preço das milhas Latam lá que você estará acumulando? Bom, pessoal, com R$35,00, o milheiro na Latam, o seu milheiro na Latam, vai estar custando aí em torno de R$18,85,00. É alto? É baixo? Bom, depende do preço de venda, não é mesmo? Se você vender essas milhas Latam a R$29,00, pessoal, você vai estar lucrando aí mais de 50%, você vai lucrar 53,8%, pessoal, isso é incrível, você vai lucrar mais de 50% nessa operação, vendendo as milhas a R$29,00, beleza? Você pode vender ainda mais, ainda para um preço maior ainda, se você vende no particular, se você emitir passagens via wallet, enfim, tem outras estratégias que dá para elevar ainda mais esse preço. Mas vou considerar o modo mais cômodo aqui, o modo mais fácil de vender, que é na Hot Milhas, que está pagando agora R$29,00 o milheiro. Obviamente, né, pessoal, esse preço vai cair com a promoção, muito provavelmente, por quê? Porque vai ter mais milhas entrando no mercado, mas aí é só você esperar, se você tiver caixa, obviamente, se você puder esperar, puder esperar um pouco, esse preço vai tender a voltar no R$29,00 ou até subir mais, pelo menos esse é o meu sentimento, não tenho bola de cristal aqui, mas como as demandas das milhas latãs estão em alta, eu acredito que esse preço vai facilmente retornar aí ao preço de R$29,00, pelo menos, beleza? É o que eu acho, pelo menos. Bom, vamos agora aqui para a minha segunda colinha aqui, se você acumular, se você acumular as suas milhas aí, seus pontos livelo a R$42,00, quanto que vai ser o seu milheiro, o custo do seu milheiro lá na latã? Beleza, pessoal, R$42,00 dividido por 1,86 aí, né, que é a bonificação da promoção, está dando aí R$22,6,00 cada mil milhas latã, lá os milheiros são na latã. E vendendo a R$29,00, você vai ter aí 22% de lucro, mais de 20% de lucro. Bom, pessoal, show de bola essa promoção, né? Espero que você aproveite. Eu ainda não tenho detalhes se precisa assinar clube, se precisa estar com clube latã assinado, não tem esses detalhes, mas trouxe aqui essa análise aqui para você, para você poder pensar se vale a pena ou não para você, né? E espero que você tenha gostado. Aí na descrição desse vídeo vai ter o nosso link do Telegram. Entre aí, pessoal, é um ótimo canal para a gente trocar ideias, para a gente construir nosso conhecimento sobre esse assunto. Combinado, pessoal? Considera-se inscrito nesse canal. Até o próximo vídeo. Fui!